Hoje eu vou trazer um anime com o protagonista mais punk já feito Que você provavelmente não conhece, mas vai curtir bastante Liga aí que eu vou falar agora nele Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês Hoje eu vou trazer um anime muito legal Com um dos protagonistas mais bem feitos, mais bem legais já criados Mas antes de eu falar, é novo no canal, se inscreve, deixa um like Então o anime que eu vou falar se chama Desert Punk É um anime baseado no mangá de Uzuni Masatoshi Que contém 14 volumes e até hoje está em lançamento Publicado inicialmente em 97 e ainda continua com lançamentos periódicos Com uma história muito legal, um mundo muito interessante criado por esse autor Foi feito um anime de 24 episódios pelo estúdio Gonzo Que aborda grande parte do mangá Porém como ainda não concluiu o mangá Ele termina de uma forma que você fica querendo mais Te instiga a saber se o mangá continua na história O que é bem legal quando um anime consegue fazer isso Mesmo não tendo um final Ele te instiga a querer saber o que acontece depois Porque o final do anime é muito legal O que acontece, uma grande reviravolta Poucas vezes eu vi isso acontecer em algum anime ou algum mangá E a nossa história se passa no deserto de Kanto No Japão, no terceiro milênio Lá pelo ano 3000 e alguma coisa O mundo inteiro é um deserto fervente durante o dia E a noite é uma noite extremamente fria e congelante Tudo isso devido a um caos massivo acontecido numa era chamada Idade das Trevas Não é revelado muito o que é, mas provavelmente foi uma guerra nuclear que desimou tudo E transformou a terra nesse lugar árido de areia, deserto e ruínas E como consequência disso tudo, poucos lugares possuem água Isso se tornou uma coisa extremamente rara e valiosa Poucos lugares possuem recursos de água E os lugares que tem são controlados pelos governos dos oásis Ou o governo do oásis, se for pensar de uma forma única O governo do oásis controla todos os lugares que contém água Nesse grande deserto de Kanto E é nesse deserto que encontramos o nosso protagonista mais insano Que você vai ver, que se chama Mizuno Kanta É um mercenário muito conhecido por sempre concluir os seus trabalhos Ele é muito temido e bastante reconhecido por todo o deserto de Kanto Por usar táticas pouco convencionais em suas batalhas Para executar as suas missões como mercenário E ele tem um apelido, ele é o Sunabozoo O Sunabozoo é o demônio do deserto Daí que vem o nome de Desert Punk, seria o rebelde do deserto Mas no anime inteiro você vai chamar ele de Sunabozoo Que seria o demônio do deserto E diferente de muitos animes, esse faz jus ao nome O protagonista é um verdadeiro punk, o rebelde O cara é terrível Talvez muitos ainda não tenham visto um personagem tão mesquinho Tão avarento, arrogante Que se deixa enganar por mulheres facilmente E que mata qualquer um por dinheiro Ou por mulheres também O cara é totalmente desprezível Ele é desprezível mesmo E sua vida muda quando aparece uma mulher chamada Azagiri Junko Que ele decide chamar de Boing-chan Devido ao tamanho dos seus seios Então já começa aí a história, a relação dos dois Uma história bem conturbada Que vai mudar totalmente Sunabozoo Dando um breakzinho agora na história Eu já vi que vai ter bastante cenas de Exhi O anime até metade Até os primeiros 12 episódios vai ter bastante coisas com Exhi Nada muito apelativo Mas que deixa a história bem engraçada Então esses 12 primeiros episódios Já vou comentar um pouquinho o que é O anime divide em duas partes Então são duas Até o episódio 12 É um tipo de anime E depois do episódio 12 ele muda totalmente Drasticamente Então os primeiros 12 episódios vão ser uma coisa mais engraçada De apresentação ao mundo Apresentando o personagem Com bastante Exhi Mas porém bem engraçado De como o Kanta resolve as suas missões De como ele lida com a Azagiri Junko É bem legal Essas primeiras são mais comédia Então eu já vou voltar um pouquinho Vou explicar mais ou menos o que muda Da metade inicial do anime Para a metade final Mas eu aviso que Desert Punk É um Shonen apelão É para quem gosta mesmo de anime Se você gosta de certos tipos de anime Talvez não caia muito legal para você Principalmente a primeira parte Então se você gosta de todos os tipos de anime Assiste qualquer coisa Você vai adorar Desert Punk Uma primeira metade É para desenvolvimento dos personagens A cada episódio é uma história diferente Contando com uma missão Ou alguma coisa que aconteceu Para desenvolver justamente isso Para te mostrar um pouco desse mundo desolado As ruínas As cidades antigas As relíquias da Idade das Trevas Então os primeiros 12 episódios é isso Se você passar do 12º episódio Eu tenho certeza que você não vai descolar Na televisão até terminar Porque a história fica muito séria Com uma reviravolta Impressionante como nenhuma outra Então se você for assistir Já aviso Os primeiros 12 episódios É de apresentação É bem comédia Às vezes você assiste É totalmente descompromissado Vá pensando que a primeira metade do anime É descompromissado E da segunda metade Para frente Começa a dar um boom na sua cabeça E serão apresentados Bastante personagens legais Interessantes Como Amagumo O cobrador de almas Que vira um inimigo do Sonabozoo Um concorrente também Ou os irmãos Kawaguchi Que também são mercenários E concorrentes do Sonabozoo Todos se odeiam Ninguém gosta de ninguém Já o próprio Sonabozoo Dispensa comentários É ame ou odeio O cara é terrível Mas a personagem mais convincente Mais humana Sem estereótipos nenhum O que é muito legal É a pequena Kozumi Taiko Ou simplesmente Kozuna No início do anime Ela pede para virar uma aprendiz De Sonabozoo Depois de vê-lo concluir uma missão Então ela quer se tornar A maior beleza de Kanta A maior mercenária Que já existiu em todo o deserto E por isso ela vai pedir Para o desprezível Sonabozoo Para ser seu mestre É claro que ele vai aceitar Não se sabe porquê Mas ele vai fazer Da vida da menina Um tremendo inferno Na verdade ele aceitou Vou falar para vocês Vou dar um pequeno spoiler Ele aceitou Porque ele ficou Ela mostrou uma foto De quem seria a mãe dela No futuro E ele achou que ela seria Como a mãe dela Então ele decidiu Fazendo investimento Para o futuro Só para vocês verem Como é que é o protagonista Olha só Então os dois partem Nessas missões Desenvolvendo Esse deserto É muito legal Porque somente Os mais fortes sobrevivem E fica bem descritivo isso Você não vai ver Uma pessoa Um fraco Andando no deserto Pessoas fracas São mortas E o Sonabozoo Leva isso ao extremo Leva isso bem a sério Ele não liga para ninguém Ele vê uma pessoa Morrendo de sede Ele não está nem aí Ele passa pela pessoa Ele ignora totalmente Agora da metade Da metade do anime Para frente Do 12º episódio Até o 24º Onde a história Começa a tomar o seu rumo Depois de apresentar Todo mundo Criar todos os personagens A história toma Um tom mais sério Um tom bem mais legal E que no final Pode surpreender você Como ele me surpreendeu É um anime que eu já assisti Umas três vezes Por causa desse final Porque eu gostei bastante Principalmente do rumo Que toma o Kanta É um rumo Que o autor criou bem legal Que Putz Você vai ficar impressionado Meu como é que aconteceu isso Por que que esse personagem Virou isso O que que aconteceu E é onde já começa a entrar A trama política Do deserto do oásis Um outro cientista Que começa a desenterrar Armas Da idade das trevas E ele quer combater Esse governo Ele quer derrubar Esse governo E instalar um novo governo Onde começam a aparecer Essas guerras políticas E nossos personagens Acabam envolvidos Com tudo isso E é onde você vê O amadurecimento da Kuzuna Uma menininha Que começou como aprendiz E ela assume A forma de Sunabuzu Ela vai virar a Sunabuzu Não vou falar porque Não vou dar spoiler Você vai ter que saber O que que acontece Mas ela cresce muito Ela fica bem legal E ela começa a tomar Esse rumo de mercenário Assim como o seu mestre As personagens mais legais E mais bem desenvolvidas De toda a trama Então o anime começa assim Com 12 episódios iniciais Dispersos e loucos Com 12 episódios Mais bem desenvolvidos E bem mais sérios Então mesmo que você não goste Do início da série Eu recomendo que você Passe o décimo segundo Porque provavelmente você vai gostar Da mudança da série Personagens carismáticos E personalidades Muito bem definidas Desert Punk É um ode ao Shonen É uma história muito legal Passou na MTV Se não me engano Em 2010 A MTV chegou a exibir Foi lá onde eu conheci Eu assisti um anime Por acaso na MTV Depois eu fui procurar Esse anime Porque eu achei interessante Eu vi uma cena Do início Que eu achei bem legal Falei Pô vou procurar um pouco Desse anime Eu acabei comprando DVD na época Porque não conseguia Baixar pela internet Gostei muito Adorei Já assisti umas 3 4 vezes Eu sempre reassisto Esses animes Que eu sempre reassisto É muito legal E o interessante É isso O final Ele deixa em aberto E eu já fui procurar No mangá O que que acontece Pra ver a continuação Pra saber Mas infelizmente O autor ainda não concluiu A obra Mas o anime Vale muito a pena Você conhecer Se você ainda não viu O deserto O deserto Vai conhecer A história do demônio Do deserto de canto Tá bom Espero que vocês tenham gostado Se você já assistiu Deixa nos comentários Eu quero saber o que você achou Da obra Se você ainda não assistiu E foi ver depois que viu esse vídeo Volta aqui E me fala também Vamos discutir um pouco Sobre esse anime sensacional Que é deserto punk Espero que vocês gostem Lembre-se Assista Até os décimos Se você gostar da primeira parte Maravilha Depois vai fundo Que você vai adorar Se você começou Achou ou não gostou Achei muito echi Muito engraçado Espero até o décimo segundo episódio E aí sim Continue a história E você vai gostar bastante Do final Que eu achei bem surpreendente Então espero que vocês tenham gostado Fiquem ligados Até a próxima E fui